Na sétima posição temos Vikas Upal, 2 metros e 51. Vikas Upal morreu novo, com apenas 21 anos de idade. O indiano nasceu no ano de 1986 e faleceu em 2007, durante um processo cirúrgico de remoção de um tumor. O homem não chegou a ser medido oficialmente pelo Guinness, mas relatos e alguns documentos informam a altura de 2 metros e 51 centímetros. Posição 6, Sultan Kozen. Sultan Kozen é o maior homem do mundo ainda vivo. O fazendeiro turco nasceu em 10 de dezembro de 1982 e relata ter uma vida normal. Inclusive é ativo nas redes sociais, como é o caso do Instagram. Ao longo da vida realizou inúmeros tratamentos com o intuito de estabilizar o hormônio responsável pelo crescimento. Sultan Kozen tem 2 metros e 51 de altura. Na quinta posição, também com 2 metros e 51, Eduard Vilpré. Eduard Vilpré também morreu jovem. Nascido em 1881 e faleceu em 1904, com cerca de 170 quilos. Ainda aos 9 anos de idade já era maior que os seus pais. É um homem popular, conhecido por ter sido um artista circense e lutador. Na quarta colocação, também com 2 metros e 51, Vaino Mairain. Vaino Mairain viveu de 1909 a 1963, tendo um peso médio de 171 quilos. Na sua história, chegou a fazer parte do exército finlandês e ganhou o título de maior soldado do mundo. Também fez muitos passeios e práticas circentes ao longo da Europa, o que lhe concedeu a oportunidade de realizar muitas viagens. Na terceira colocação, com 2 metros e 63, John Carroll também veio a óbito jovem, vivendo de 1932 a 1969. Ao longo da vida, pesou aproximadamente 140 quilos. Assim como os demais homens grandes da lista, apresentou complicações por conta do crescimento demasiado, tendo que realizar diversos tratamentos. Na segunda colocação, com 2 metros e 64, John Rogan. O norte-americano de descendência africana, John Rogan, é o vice na categoria altura. Nascido no ano de 1868, ele faleceu em 1905. Durante a sua vida, foi sempre magro, pesando menos de 100 quilos. E na primeira colocação, o homem mais alto do mundo, 2 metros e 72, Robert Wadlow. Robert Wadlow é considerado o homem mais alto da história da humanidade. Inclusive, com apenas 9 anos, já media 1,89 metros, estatura superior à média de muitos países. O jovem viveu pouco, tendo nascido em 22 de fevereiro de 1910 e falecido em 15 de julho de 1940, com apenas 22 anos. Ao morrer, o norte-americano pesava 199 quilos e calçava o número 76, no formato brasileiro. Então, eis aqui, os 7 homens mais altos do mundo.